Se Alguém Que A Gente Encontra Alguém Que Faça Bem Que Nos Leve Deste Temporal O Amor É Maior Que Tudo Do Que Todos Até A Dor Se Vai Quando O Olhar É Natural Sonhei Que As Pessoas Eram Boas Em Um Mundo De Amor E Acordei Nesse Mundo Marginal Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo O Amor É Maior Que Tudo Do Que Todos Até A Dor Se Vai Quando O Olhar É Natural Sonhei Que As Pessoas Eram Boas Em Um Mundo De Amor E Acordei E Acordei Nesse Mundo Marginal Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo Mas Te Vejo E Sinto O Brilho Desse Olhar Que Me Acalma E Me Traz Força Pra Encarar Tudo Mas Te Vejo E Sinto O BrilHO Desse Olhar Mas Te Vejo E Sуждpo Et Fejo E Sinto O Brilho Desse Olhar